Tudo bem, amigos do YouTube Rolixote, do Instagram Rolixote, meu nome é Helio Lima e retornamos com o programa no Gate. Hoje, com participação especial de dois pilotos, dois pilotos que competiram aqui no Mato Grosso do Sul, o Caio Grosbelles esteve aqui no estado em Maracajú, na etapa do estado do Alço Mato Grosso do Sul, e o Ebertinho também competiu naquela tarde de julho, se eu não estiver enganado, lá em Maracajú, duas jovens promessas do motocross brasileiro, ambos pilotos são regulares no campeonato brasileiro de motocross MX Junior e proporcionaram uma disputa das mais equilibradas de todo aquele campeonato ali no segundo lugar na cascação final, os dois ao lado do Gui Ferreira chegaram na última etapa, os três colados ali, com a margem de três pontos no final, o Gui ficou em segundo, o Caio em terceiro, o Everton em quarto, enfim, naquela semana, estava até que eu vou trazer os três para conversar conosco, só que as agendas acabaram não batendo, e hoje tive a oportunidade de estar aqui com esses dois pilotos, fazendo balanço da participação de ambos no campeonato brasileiro de motocross e também falando sobre a temporada e sobre o que vem daqui para frente, já que os dois ano que vem retornam para a disputa da temporada 2024 do campeonato brasileiro de motocross MX Junior. Começando com o Everton Silveira, o Everton lá de sete quedas, se apresente Everton Silveira, você prefere ser chamado como? Como Everton Silveira, Everton ou Everteam? Então faz para a gente, não é oficialmente a coisa de agora. Não faz, Everton, é Everton. Para mim não tem, não, qualquer um, tá bom. Sim, Everton, e aí, fale um pouco sobre a sua temporada, se apresente para quem só vê aquela KTM 117 e trazendo muito trabalho para os seus adversários. Eu sou o Everton 117, compito no campeonato brasileiro, esse ano foi um ano muito bom, consegui boas colocações no brasileiro e terminei pela quarta colocação. O Everton, piloto que mora ali, na verdade, não é Everton, você mora em sete quedas, é uma fronteira seca, né? Se eu não estiver enganado, você mora na cidade ao lado, em doitiporã, né? Você tem dupla nacionalidade? E do lado, nosso grande amigo Caio Grosberio, Caio, tive a oportunidade de acompanhar ele na temporada que ele foi campeão da 50 cilindrada, sempre vendo os resultados dele, grande parceiro nosso, seu pai, o Kreber, né? Uma pergunta, Caio, antes de você se apresentar, quem que é mais apaixonado, você ou seu pai? Ó, eu acho que é meu pai. Meu pai gosta muito de moto, mas eu também. Ele que fez eu começar? Então, Caio, se apresente para a galera aí, era o numeral 38, né? Até a 65, só que aí, a partir da MX Junior, vocês me corriam se eu estiver errado, você tem que ter uma numeração individual, né? Agora, até o 338. Fale um pouco sobre você, como foi o seu início, se apresente. Esse ano foi um ano bom, consegui boas colocações no Brasileiro, no Paranense, estou disputando o Brasileiro e o Paranense. No Brasileiro, consegui ficar em terceiro, e agora estou na disputa pelo Campeonato Paranense, mas, infelizmente, eu caí, e agora estou tendo que recuperar os pontos. Sim, lembrando que o Caio já tem título Brasileiro, né, Caio? Lá na primeira categoria, categoria de entrada, fale um pouco sobre essa conquista. É, nas 50 eu consegui um título Brasileiro, e na 60 eu perdi dois Brasileiros, os dois foram disputados, é, e agora vamos ver ano que vem. Estamos nos preparando. Isso mesmo. Então, vocês se conhecem há quanto tempo? Qual a primeira lembrança que você tem do Everton? Bom, minha mãe me disse que... Foi em faxinal. É, é, foi faxinal. Minha mãe disse que o pai dele abandonou ele, ele ficou sentado na cadeira, daí minha mãe chamou ele, daí eu não lembro se a gente... Eu não lembro quando que foi, daí eu não lembro se eu fui brincar com ele. Everton? Nós se conhecemos em faxinal, aí lá a mãe dele deu comida pra mim, meu pai tinha sumido, e daí depois nós brincamos um pouco, daí viramos amigo. meu pai era piloto também, né, Caio? Era. Ele quer voltar, né? Mas ele não aguenta muito, daí... Porque era assim, ele me levava a treinar, ele botava roupa, e no final do treino ele nem andava, só ficava me dando treino. Daí, deixou só pra mim. E o Everton também, eu conheci o seu pai competindo, acho que a última corrida que eu vi dele, tudo bem que eu não ia em tantas, né, foi lá em La Paloma, no Paraguai, inclusive, o pai do nosso grande Pedro Henrique Almeida, né, o Teixeira, né, nosso simpático amigo, tava competindo, a gente tem no YouTube, o Lichote, né, era o 17 e o 14, se não me engano, né, os dois, né, correndo, né, e hoje em dia, o nosso amigo Teixeira também, tá como o Nenê, o Emerson, pai do Everton, e o nosso grande Kleber, né, desesperado na perda da pista pelos filhos, né, Everton, né, só lembrando, uma lembrança do Nenê, do Emerson competindo, seu pai correndo, a corrida que você lembra, assim. A 15 sete quedas foi a última dele, acho que ele ganhou a 15 sete quedas. Isso, né, a corrida gravada, largou, cai, eu acho que largou, e foi passando, passando, passando. E é isso aí, é algo muito comum, né, o pai para para o filho poder competir. Falando sobre essa temporada, queria que o Caio falasse como é que foi o início da temporada do Campeonato Brasileiro, as primeiras etapas, né, Sorocaba, inclusive tem até galera do meio, né, fala que se você está com seca, né, se você está com problema de não ter chuva, né, é só marcar uma etapa do Campeonato Brasileiro, né, Caio? Praticamente, 70% das corridas choveu? É, felizmente, né, mas mesmo assim a pista ficou boa depois de um tempo, só que foi em... Sorocaba. Não vou lembrar agora da cor, eu não vou lembrar do nome, mas foi lá a corrida de noite que choveu, que ela foi a única que a pista não estava... Oi? Ibirubá, né? Ibirubá? Ibirubá. É, a única que teve lama mesmo. Everton, suas lembranças agora do início da temporada, eu lembro que a gente acompanhava, né, no início da temporada vocês estavam divididos, entre fazer o Paraguai e o Brasileiro, né, só que durante a temporada, pelo que a gente conversou, né, acabou ocorrendo essa mudança de foco para o Campeonato Brasileiro, mas quais eram as suas expectativas lá no início de ano? Nós queríamos fazer o Brasileiro e o Paraguai, mas acabou que o Batemê data, e a gente fez o Brasileiro. E no Brasileiro, no começo do Brasileiro, andei bem, e consegui a terceira colocação na segunda etapa, na primeira não fui tão bem. Acabei deixando a mão desligar na largada. Isso mesmo. Eu acompanhei bastante essa temporada, né, a gente teve esse privilégio, né, a gente viu a evolução, né. E destaque, né, ali, antes da corrida de Maracajú, né, dá para você dizer que hoje, esse ano, Everton, você teve dois momentos, né, um antes daquela intertemporada que você fez em Minas, com o seu treinador, né, foram duas semanas, né, Everton, você retornou, né, dá para dividir ela em duas, praticamente. Foi uma semana. Uma semana, né. Está correto essa minha abordagem, dividir praticamente em dois momentos, né, antes, né, e depois, né. Como é que foi essa semana de preparação, a importância para você, porque a gente sabe que, às vezes, o resultado não vem, o resultado não vem ali uma semana depois, vem com a sequência de treinamentos, né. Sim. Lá, mas treinou bastante, tinha bastante piloto na pista, era uma pista bem técnica, e muita subida lá para pedalar de bicicleta, você está maluco. Você está... Isso mesmo. E esse ano, né, o Grosbelli aí teve uma parceria aí, uma pessoa muito especial, você esteve acompanhando durante a temporada, né, Grosbelli? O treinador ali, o Maguila, né, estava em toda a estrutura, queria que você falasse um pouco sobre ele, ele está direto aqui no estado, né, acompanhando o Fernandinho ainda, e nosso grande amigo Fernando Endo, né, o Fernandinho, a gente tem o Fernandinho, pessoa extremamente simpática aí, sempre atenciosa com todo mundo, seja das coisas de Velocross, ou brasileiro de motocross, tem sempre, sendo uma pessoa simples ali, sempre orientando, conversando, orientando muita gente, cara, e é um privilégio, eu diria, esse ano a gente está tendo a oportunidade de ter o Maguila aqui nos boxes, né, aqui das corridas do Mato Grosso do Sul. Fale um pouco aí sobre essa oportunidade de estar trabalhando com o Maguila, o Kai, como a importância dele na sua evolução. A gente teve só um treino até hoje, que foi depois de Maracajú, a gente ficou, acho que foi quatro, cinco dias, não me lembro muito bem, e é muito bom ter ele, ele me dá bastante dica, junto com o meu pai, porque antes só era eu e o meu pai, agora tem mais alguém, o Fernando daí já ajuda um pouco o nosso ali nos boxes, Maravilha. E esse ano, né, Caio, além do brasileiro de motocross, você, digamos, está defendendo o seu quintal ali, o seu terreno, competindo no Campeonato Paranaense de motocross, né, pensando que você está numa disputa ferrenha ali com os Marcos, né, Marquinhos e os outros, né, só que, e uma coisa que também, por uma dessas ocasiões, por causa da chuva, né, acabou deixando as coisas, acho que vocês nem treinaram no sábado, foi em Pontal, né, você acabou tendo uma queda e acabou... É, eu acho... Não, a gente treinou, mas só que a gente tirou uma parte da pista, daí, infelizmente, naquela corrida eu larguei, na primeira volta eu já, como tinha muito buraco naquela pista, e era uma reta da largada, já tinha um monte de buraco, eu via um trilho bom, que abria e fechava, mas daí eu via um pouco fechado, na hora que eu fechei a traseira saiu e jogou, daí eu apaguei e só fui voltar depois de, eu acho que foi uma volta, daí depois um piloto acabou caindo na minha frente, vim e bati nele, daí acabei, eu acho que foi em décimo, mas... É, tudo bem, acontece. E assim, né, Caio, no Paraná de Motocross, né, eu acompanho algumas provas, além do Marquinhos, do Everton, estava competindo, né, é uma coisa que eu sempre comento com as pessoas, lembrando que eu não sou uma pessoa no meio de vocês, né, agora a gente com o tempo vai cobrindo, vai indo nas corridas, aprendendo corrida, corrida, mas eu percebi, né, só foi uma corrida em loco do Brasileiro de Motocross, a gente acompanhou várias etapas, vocês dois, o próprio Gui, o Marquinhos, o Pabro, né, o Pabro Galdino, né, e a frente que mais um piloto que agora me foge, a memória, vocês três, eles sempre andando ali na mesma balada, no mesmo segundo ali, uma corrida, um fica na frente, como que é você competir a principal competição da modalidade de vocês, da categoria de vocês, com pilotos ali andando praticamente um espelho, né, você anda no mesmo nível que os caras, por detalhe, como que é, como que é, Caio, ter essa experiência, porque às vezes, ocorre muito de você estar em um campeonato é você e um outro piloto, um ritmo bem acima do outro, mesma coisa que você não está tão bem, você acaba, acaba prevalecendo, né, mas quando você tem adversários no mesmo ritmo, né, acaba, de certa maneira, elevando o nível de vocês, né, Caio? É, pressão, né, daí uma corrida perde, treina para ganhar, e cada vez vamos evoluindo. Sim. E você, Everton, como que você se vê nessa situação de provas com adversários andando ali praticamente no seu ritmo, né, como que você se sente, né? Porque, assim, como mais uma vez, como eu citei, às vezes você está em um campeonato que você tem um ritmo acima dos outros, tem mais um ou dois, agora você tem cinco, seis piloto ali na sua balada, toda atenção é necessária, né, Everton? É, principalmente na hora da largada, uma atenção a mais, porque só de saber que tem os pilotos igual, no mesmo nível que você, você tem que dar, me largar na frente deles, e quando você vê que ele ganhou de você, você tem que ir lá e se preparar mais para ganhar dele. Sim. E lembrando, né, que vocês estão praticamente naquela transição, né, vieram da cinquentinha, meia-cinto, já júnior, e daqui a pouquinho, esse ano, se eu não estiver enganado, teve piloto que competiu com você que já vai para 250 ano que vem, né, para dois júnior, né, vocês estão praticamente ali na hora mais ou menos da transformação, né, e fora que até a transformação pessoal, né, vocês eram crianças, né, agora estão adolescentes, e aí tem várias outras situações que a gente, já foi adolescente, né, a gente sabe que tem essas transformações. Mas como que é, Caio, para você conciliar essa, na sua vida pessoal? Porque, por exemplo, enquanto muitos amigos, colégios de escola vão em festinhas ou vão para a viagem, vocês se enfiam em umas, em umas aventuras, né? É, às vezes é complicado, né, não poder brincar para ir treinar, mas tem que treinar e é isso. Quase agora que eu estou me preparando bem, não posso muito mais sair, assim, poder eu posso, mas sempre estou fazendo alguma coisa, treinando, andando de bicicleta. E agora estou até montando uma bicicleta para sair brincar com meus amigos, porque a minha é só de pedalar, e agora estou fazendo uma para sair brincar com meus amigos. E você, Everton, como que você se sente quando vê os stories dos seus colegas, amigos indo, ainda não, né, mas viajando para determinados locais e você lá no meio do Paraguai ou lá no meio de Santa Catarina torcendo para a ventaninha não levar para o barraco? Às vezes tem que, não pode brincar para ir treinar, que nem o Caio falou, mas depois tudo isso vale a pena, né? Sim. Aí de vez em quando eu tiro um tempinho, eu atirizo as coisas e daí vou brincar de tarde, daí brinco um pouco e já volto também. Sim, Everton. E outra coisa, você tem uma curiosidade de como funciona. Os seus amigos na escola de vocês, os amigos, os irmãos e os primos, o pessoal que não é próximo, eles têm muita curiosidade, eles perguntam muito, o pessoal na escola de vocês olha como se fossem alienígenas, às vezes, por vocês, de certa maneira, representarem o município de vocês longe, como que estarem títulos, acham que vocês eu não sei, a gente acaba não convivendo muito assim, dia a dia, enfim, aliás, é uma coisa que eu percebo, os garotos que, eu até imagino que vocês dois sejam assim, meninos que competem normalmente são bem mais maduros do que os da idade, por causa da responsabilidade, treinamento, está convivendo com gente mais velha, mas assim, como que seus amigos da idade de vocês reagem a vocês, eles têm curiosidade, eles meio que mantêm distâncias, ficam fazendo muitas perguntas, como é que é, Caio? Já foi a época de fazer perguntas, né, porque, não pergunta muito, porque eu também nem falo muito que eu ando assim, eu só fico de boa, mas já teve essa época de me perguntarem como é que é, se dói quando cai, se é difícil de andar, mas, e você, já me perguntaram bastante se é difícil de plantar, tem gente que fala até que é fácil olhando, né, mas é muito difícil, e fica perguntando para mim se dói também quando cai, mas é normal. Outra pergunta que eu tenho para os dois, qual que é o tipo de terreno favorito dos dois? O Everton não vou nem perguntar, né, porque eu já tenho mais ou menos uma noção de qual que é o tipo de terreno, mas o Caio, qual que é o seu tipo de terreno favorito? O meu tipo de terreno que eu gosto é tipo uma areia, mas só que em terra, assim, a do Everton eu tenho certeza que é areia praticamente, mas o meu chão aqui é mais batido e eu gosto de um, como que eu posso explicar? Uma terra bem gradeada, a daí eu gosto. E você, Everton, é aquele tipo de terreno e no Velocross se tiver uma curva meio complicada que tem o pé de manga na saída, é melhor ainda, né? É. Para mim, a pista de areia é melhor, eu sempre andei bem em pista de areia, desde o começo treinei em pista de areia, desde a cinquentinha da meia a cinco e agora com a 85 treino com pista de areia. Outra pergunta, sai tanto piloto bom de sete quedas por causa desse terreno que tem aí? É um dos motivos? Eu não sei, viu? Mas eu acho que é, porque para cá dá muito buraco, hein? Preparo. Competiu lá já, Caio? No Velocross? Sete quedas? É. Não, acho que não. Então, está feito o convite, próxima conissão aí, já o Kreber, quem voltar a correr, já desafia aqui, o Nenê, o pai do Vel, é o atual campeão do dinossauro, lá, já fica o desafio. Ah, mas vai dar os dois votos, o braço dele que vai estar que nem uma pedra. Só que aí, o desafio valer, vocês dois vão ter que ficar dando fraca lá. Agora vai que machucar eles. É. Mas é isso aí. Então, e o problema de motocross finalizado, a gente vai falar um pouco sobre essa última etapa, né? Eu, conversei com vocês aqui antes de começar, eu não tive tempo ainda de assistir a bateria, né? O Ebertinho sabe como que é a minha correria, né? Estou para lá e para cá. Então, exemplo para vocês, no domingo passado a gente estaria em Rio Brilhante, né? Só que acabou chovendo, né? Eu lembro que eu estava em uma barraca com os companheiros aí, terminando o churrasco, bateu uma ventania, ficou eu e mais uns quatro, lá, inclusive nosso grande parceiro João Pedro Cacel, né? Trezentos lá de São Gabriel do Oeste, depois está aqui, ele e o pai dele, mas outros dois parceiros lá segurando a tenda para não sair voando. Choveu a madrugada inteira, choveu de manhã, e aí corrida adiada para quinta-feira. Mas, próxima quinta, e aí, muita correria para lá e para cá, a gente não teve tempo que assistir ainda essa corrida final, mas a gente acompanhou muito. Queria que você falasse sobre o drama ali da fila, a gente recebeu vários vídeos do WhatsApp aí, demorou para entrar na pista, meio que um caos, mas no fundo, no fundo, por mais que quem está lá não está passando por momentos de muito conforto, no final fica até divertido, né, Caio e Ebertinho? O suspiro já respondeu tudo. Enfim, mas aí, como é que foi, como é que estava aquela fila lá que a gente viu no vídeo do WhatsApp lá? Demorou muito para entrar lá? na última etapa? Demorou umas duas, ou você foi? É, em Canelinha. Em Canelinha. Ah, Canelinha, é, Canelinha. Para fazer o... Como é que fala? Qual que é o número da moto? Do pneu? A inscrição. Ah, a inscrição. Vistoria? Não era vistoria, né? Era o... Vistoria. É, vistoria. É, vistoria. Demorou umas duas horas, eu fiquei lá na fio, amor. Estavam umas duas horas lá e eu na fio. Eu fiquei meia hora. Eu não, meu pai, né? Eu estava brincando. Tinha umas ladeiras lá que a galera estava fazendo subida ali e vocês chegaram a dar uma brincada ali ou ficaram só em volta ali dando risada? A gente fez uma outra, né? A gente fez uma outra. Eles estavam subindo embaixo, mas eu não fui. A gente tinha feito uma outra lá em cima de terra. Eu cheguei a ir lá, mas não cheguei a subir o morro lá, não. Então, daí fiz essa junto com o Caio também, essa subida, para nós subir de ITR, pit bike. Enfim. Mas, então, dentro da pista, né? As atividades de sábado não rolaram, né? Só as bravas 50 e 65 cilindradas que encararam a pista crua ali e foi toda aquela situação lá que a galera cansou de ver nos grupos de WhatsApp lá no YouTube do Sportbase. TV, né? E aí, no sábado, como é que foi? Vocês fizeram um rápido warm-up e aí, na sequência, seguindo a programação, foi para a corrida, né? Então, eu quero que cada um dos dois falasse um pouco como é que foi esse trabalho. É, no sábado, no sábado não teve treino. No domingo, o warm-up foi 10 minutos, daí já foi para a corrida. A corrida também foi 10 minutos, mais duas. Foi uma corrida rápida, mas mesmo assim, já deu uma cansada, meus braços travou. Sei que está dando, que está travando, toda a corrida está travando. Nunca tinha acontecido isso, mas... É, e eu acho que da cinquentinha não sobrou nenhuma. Everton? O treino, eu achei que foi muito pouco, não consegui me soltar, acabei caindo dois tomas na primeira volta e acabei ficando meio travado para ir para a corrida. Aí, na corrida, foi só os 10 minutos também, eu achei muito pouco. se tivesse sido 15, eu acho que eu teria condição de andar melhor. Quando eu achei o traçado rápido, acabou a corrida e não teve muito o que fazer. Com essa pontuação aí, praticamente, três pontos, você... E só lembrando aqui, como eu falei no início, eu tinha a ideia de fazer essa live de semana retrasada, também chamar o Gui, inclusive o Giovanni, que é o avô do Gui, e ele é da minha cidade, de Cochim, né? Eu conheci o Gui lá no Pará em uma corrida muito longe daqui, enfim, mas nos 2020, se eu não estiver enganado, mas, enfim, só que, infelizmente, por questão de correria, né? Inclusive, eu acho que nem vocês nem daria, porque vocês devem ter saído lá por quarto da cidade de vocês, mas como é que foi ir para a corrida com essa vantagem e o Everton que entrou à frente dos dois, né? Vocês dois chegaram a sentir uma pressão? O Caio, acredito, já chegou em, nos últimos dois anos, como você citou, já chegou em finais de Brasileiro com pontuação apertada, você já entende mais ou menos como é essa situação, né? E você, Everton, como que você viu, assim, praticamente ali quem chegar na frente sairia vitorioso? Cara, eu pensei que eu tinha enganado os dois e fiquei um pouco nervoso e acabei me atrapalhando um pouco no início da prova. Sim. Agora, finalizando sobre a temporada do Brasileiro de motocross, né? Vou falar um pouco do ano que vem, né? Os dois permanecem ano que vem na MC Junior, né? Certo, certo, né? E no ano que vem, eu imagino, né? O Everton, você completou 14 recentemente, né? ou continua com 13? Eu completei 14, acho que o Caio ainda tem 13. É. Mas você fica com 13 ainda esse ano ou faz 14 esse ano? Eu, eu já fiz 14. só ano que vem. Ah, tá. Então, o Everton é um ano mais velho que você, né? É, quase. Nove meses, oito. Então, como é, tudo bem que vocês estão pra chegar no auge ali da MC Junior, né? Nessa categoria, mas vocês já estão meio que dando uma olhada aí no passo a frente aí? Quando vocês tiverem que competir apenas a partir das 250 cilindradas aí? Vocês hoje já chegaram a fazer algum treininho com essa moto avançada ou ainda não? Vocês já competem na MX2, né? Contra essas motos, né? Mas vocês já estão meio que dando uma olhada porque às vezes, né? vocês podem crescer bastante, né? E às vezes até até já ficar acessível pra andar em breve, né? Eu acredito que o Caio pode ocorrer isso, tem que ser um pouquinho mais grandinho, né? Você já vê isso, Caio? É, esse foi... Ontem eu treinei com uma 250, mas só umas voltas porque ela é um pouco pesada, tenho medo de perder a frente e acabar caindo. mas talvez esse ano, se Deus quiser, eu já compro uma 150 ou uma 125 pra treinar pro ano que vem, mas daí ano que vem eu só vou fazer o Paraná de 125 ou 150. Everton? Eu andei de KTM uns tempos atrás e girei rápido, cara. Girei 55. O tempo que eu faço de 85, na verdade, não fazia, né? Quando eu treinei com a 250, eu consegui abaixar meu tempo de 85 e foi um aprendizado muito bom. Andei de KTM e a Marra, que os dois eu consegui fazer o mesmo tempo. Qual que é a grande diferença que vocês encontraram? Primeiro, Caio, depois, pode falar na linguagem técnica porque eu acredito que 80% de quem vai ver esse vídeo é piloto, né? Não é como eu que sou curioso, enfim. Caio? Como eu andei com a quatro tempos, eu percebi que não precisa reduzir muita marcha igual a dois tempos. Ela já tem mais força de saída e não engole. Ela é mais forte, assim, de saída e tudo muda, né? Muda tudo dela. Você acha que a sua tocada vai se adaptar rápido? Bom, depende. Se for uma 150 agora, uma 125, eu acho que sim. Mas se for uma 250, eu acho que não, porque eu tenho medo, porque ela é pesada de perder a frente e acabar caindo. Daí, acho que só vou pegar uma 125 e treinar com ela. Daí, quando eu sair da 80, dessas dois tempos, daí eu vou pegar uma 250. Eu achei que a 450, ela tem bastante freio ao motor, então não precisa ficar freio tanto, dá para deixar a moto correr bastante e me sentir mais à vontade em cima por não usar muita embreagem. e eu vou pegar uma 125 por uns seis meses, ficar treinando 125 ano que vem e depois de uns seis meses eu vou pegar a 250. Maravilha. Prosseguindo, aí vamos falar sobre o resto da temporada de vocês, né? o Everteam tem um compromisso, sua estreia, como piloto CT Guga, justamente na estreia, inclusive eu acabei de postar o vídeo que o Beto postou no grupo, ele autorizou a gente postar lá no Instagram sobre um drone que captou as imagens da pista de 1.900 metros traçado, que ocorre sábado e domingo a corrida do Nacional Paraguai de Motocross, o segundo campeonato do Everteam, o campeonato também é, o Caio também compete regularmente, sempre quando dá a corrida perto, inclusive não é tão longe, né, Caio, algumas corridas, né? Não, eu vou estar presente lá, vou ir. Então, queria que vocês falassem o resto da temporada, o Caio, como a gente citou, tem esse compromisso com o Paraná de Motocross, que ele tenta tirar a desvantagem, e o Everteam complementa na sequência. Vai ser meio difícil o Paraná em se eu ficar com o título, porque eu, se eu não me engano, ele está nove pontos ainda na minha frente, oito, não me engano, se eu não me engano, e vai ter só duas provas. Daí, é, daí meio que deu uma complicada para ficar com o título, mas agora é brigar pelo ano que vem. Porque na modalidade de vocês, como a pontuação é muito, a distância é muito próxima, qualquer erro, qualquer resultado ruim, já fica muito complicado de buscar. E Everton, o resto da temporada. Pode falar, pode terminar, Caio. Daí, na dois, na 250, se eu não me engano, eu ainda estou em terceiro. Está o Volpato, o Rian, daí eu não sei se é o, se eu estou na frente do Antônio, ou ele está na minha frente, porque eu não vi a programação daí. Obrigada pelo terceiro. Everton? Eu não fiz o Nacional de Paraguai, do Motocross, acho que eu fiz, acho que umas três etapas só, e não estou pontuando, mas vamos para cima, no Google. Isso mesmo. E lembrando, pelo que eu estou acompanhando, cara, você não faz tantas corridas no Velocross, mas o Albertinho, deu um respiro, você já está andando, né? Você prefere o Velocross ou o Motocross, Albertinho? Sim, sim. Qual que você gosta mais? Eu acho que o Motocross, porque daí você pula, assim, querendo ou não, é uma moção a mais, e um mais técnico, que eu acho que o Motocross exige, e eu prefiro o Motocross. Sim. Vamos prosseguindo aqui, encaminhando para a parte final. Eu queria que vocês, se vocês lembrassem, falasse de uma corrida especial aí, que um correu contra o outro, uma vez que o Everton ganhou do Caio, que ele ficou muito feliz, e outra vez que o Caio ganhou do Everton, que o Caio ficou muito feliz. Eu fui em Cascavel. Ó, que eu estou até com as fotos aqui, no PC de Cascavel. Aquela lá, eu acho que foi a que eu mais gostei. E você, Everton, aquela corrida que você estava com o Caio entalado, cara. Você nem dormiu direito. Foi aqui no Paraguai, só não lembro muito bem o nome da cidade, que eu acabei ganhando as três corridas do Caio. Ah, foi em... Não foi em Jurano? Não, não. Jurano é Brasil. Não. Eu sei, ah. Ah, eu não vou lembrar também. Mas é isso aí. Eu quero que, já finalizando aqui, quero que cada um deixe um recado aí, para quem, primeiro o Caio, depois o Everton, para quem, os outros jovens aí, que também estão assistindo esse vídeo aí, qual o conselho que o Caio, você dá para aquele garotinho que está com os seus oito, nove anos, está na cinquentinha, está na meia-cinco ali, que está começando, mas está evoluindo rápido. Às vezes, a gente sabe que tem dias difíceis, né, Everton? Tem dias que a volta para casa é doída, né? Que conselho que você dá para esses garotos aí, que estão nesse início? Só não desistir e treinar. É isso. E Everton? Eu era um desses meninos aí, eu ficava, quando eu tinha uns sete, oito anos, ficava olhando a televisão brasileira, tinha um sonho de correr no brasileiro, e graças a Deus esse sonho foi realizado, mas você aí, que está querendo ser um piloto profissional, não desiste, não. E é isso aí. Os dois vão lembrar de cabeça aí os parceiros, para falar aqui. Como assim? Os patrocinadores, os apoiadores aí que estão sempre com vocês. Espera, eu tenho aqui. Maguila, é Action, Java, Motos, JDR, Putoline, Mitas, MX Riders, Vpeça, Manus Pro Race, Manus Pro Racing, Aze, Juliano, Jarva, Husky Varno, Motocicletas, Power Husky, Racer, Renova, M-Suspensão, J-R-Suspensão, J-R-Suspensão, é isso. Beleza, Everton, membro de cabeça, os parceiros aí? Não lembro todos de cabeça, mas eu vou falar aqui. Tem o CT Google, 214, o Giga Racing, Letícia MX, Qual é o último auto-reposto? O que mais, cara? Agora... Moto Mendes, tem mais alguma? É, Moto Mendes também? Não vou lembrar do resto. Mas sem problema, depois a gente coloca aqui na descrição dos vídeos, e é isso aí. O Everton, acho que antes de encerrar, o Everton tem um convite aí para o pessoal aí, final de semana, vai ter um evento aí em Saúde e Alguaira, uma pista nova que fizeram, queria que você falasse um pouquinho aí. Vai ter uma corrida no CT Google de Motocross, Nacional do Paraguai, é uma pista de 1.900 metros, uma pista muito técnica, fui treinar lá, só que no Velocross, de uma olhada assim, nas beiradas, é uma pista bem técnica, só não... vai dar bastante buraco, porque lá é areia, né? E recomendo vocês ir, vai dar uma corrida boa lá. Maravilha, Everton. Everton, Caio, eu quero agradecer muito aí a participação de vocês, ao nosso parceiro aí, que está aí nos ajudando aí na programação da transmissão aí, fico meu muito obrigado mesmo, a parceria, a gente está correndo atrás aí, vai dar tudo certo. Espero encontrar o Caio em breve, também o Everton, infelizmente aí, a princípio a gente não deve ir lá no CT Google, tem outros campeões de Velocross aqui no estado, mas a gente vai ver, dependendo, dependendo, pode aparecer por lá. Quero agradecer também o Kreber, pai do Caio aí, e ao Nenê, que é o Emerson, pai do Everton, que sempre é solícito, o Luigi, né? Luigi, né? Sempre está acompanhando o Everton, sempre passando as informações ali, no calor do momento ali, e é isso aí, beleza? Se você deixasse um recado aí, Caio, depois o Everton, a gente encerra essa edição no Gate. Como assim um recado? Recado aí, pessoal aí, que está acompanhando. Como assim? Não está entendendo? Não, então, recado, um recado, muito obrigado, que me acompanhem nas pistas. Ah, é isso, quero agradecer. a todo mundo que me acompanha, e é isso, familiares, patrocinador, meu pai, que sempre me leva nas corridas, me treina, e é isso. Everton, recado final aí para a galera. Agradecer pelo pessoal que torce por mim, meus familiares, meus patrocinadores, e adeus. Isso aí, galera, foi a edição do programa do Gate, do blog Rolishot, você nos acompanha no YouTube Rolishot Cross, YouTube barra Rolishot Cross, no Instagram, Instagram barra Rolishot Cross, blog, www.rolishotcross.wordpress.com, e também, lá no Facebook, barra Rolishot Cross, muita gente não usa mais o Facebook, mas, tem gente que ainda usa, a gente tem que passar aqui o link, beleza? Grande abraço, amigos, e até mais. E é isso. E é isso. e é isso. E é isso. É isso. E é isso. E é isso. E é isso.